As meninas do Blackpink tiveram seu comeback e destruíram a fucking internet Maravilhosas, icônicas Elas quebraram recordes e chocaram zero pessoas sensatas Ah Luiz, elas me chocaram É porque você não é sensata, caralho Pra comemorar este comeback, nada melhor do que um novo quadro aqui no canal Está no ar o seu primeiro plantão K-pop-tão Gente, está no ar o primeiro plantão K-pop-tão aqui no canal Que basicamente é pra falar dos meus idols, dos meus ídolos aqui de K-pop Vocês sabem que eu sou novo, quer dizer, eu já estou aí há uns dois anos falando que sou novo nisso Mas eu amo o BTS e amo as meninas do Blackpink Um plantão pra falar basicamente sobre eles, os lançamentos, as coisas que acontecem sobre eles Pra quem já conhece aqui o canal Aquele Fã, sabe que eu tenho o Plantão Viadão Onde eu falo sobre coisas de Larry, Zean, One Direction O Plantão Sapatão, que eu falo das meninas da Fifth Harmony, de Cameron, não é mesmo? E o Plantão Calaberrante, que é de quem? Ó, Shawn Mendes Mas hoje a gente vai falar sobre Blackpink, né? O comeback das meninas Elas acabaram de retornar aí com Kill This Love, né? Que teve EP, clipe, né? Essa música maravilhosa Eu gosto de chamar de presente, né? Obrigado, meninas do Blackpink Já não aguentava mais esperar As meninas são maravilhosas Mereciam no mínimo já terem aí mais de 300 álbuns, né? E digo isso, né? Com total tranquilidade Kill This Love é a música nova aí do MV É também da nome do EP E é uma música que basicamente retrata aí relacionamentos abusivos ou tóxicos Mas tá aberto aí também pra várias interpretações Logo no começo elas falam Sou escrava das minhas emoções Que se dane este amor sem coração No meu entender, basicamente isso, né? Mostra aí uma pessoa que está num relacionamento Presa em um relacionamento Sem saber direito como sair da situação Noutra parte da música elas falam Olhe para mim, olhe para você Veja quem está sentindo mais dor Ou seja, uma relação tóxica pra ambas as partes, né? Mesmo que exista um abusador, né? E uma pessoa que está sendo abusada É algo tóxico pras duas partes, né? Óbvio que quem tá sendo abusada é bem pior Mas é tudo ruim pra todo mundo Tem uma parte bem forte que elas falam assim O que devo fazer? Não consigo suportar ser tão fraca Enquanto me obrigo a cobrir meus olhos Preciso dar um fim neste amor Ou seja, trazendo isso, né? Pra uma realidade, assim, próxima A gente vê muitos casos de mulheres, por exemplo Que não conseguem sair desse relacionamento abusivo Por muitas questões Como, por exemplo, são donas de casa Nunca trabalharam fora Ou tem um filho E às vezes não consegue largar o marido Por conta do filho Então, assim, são muitas coisas que podem fazer com que Essa mulher se sinta fraca Como nós estamos falando na música E aí ela não consegue sair daquilo Ela se sente fraca E as circunstâncias a tornam fraca Nossa, sério Meu Deus do céu Que letra Que letra, bicho E outra parte da música Que elas falam assim Ele me disse Você parece louca Obrigado, querido Devo tudo isso a você Essa é uma parte que mais, né? Mostra, de fato, que Essa é uma canção pra um relacionamento abusivo É... Acho que todos os casos, né? Que o cara é um escroto Ele sempre coloca a culpa na mulher Sempre diz que ela é louca Sempre fala que ela que não presta É que, enfim Sempre tenta colocar ela como se fosse a louca da situação Se você aí, menina Já teve algum relacionamento Pode ter certeza Não só relacionamento amoroso, né? Mas tem uma amizade, né? Alguma coisa Alguém já botou a culpa na sua TPM Já botou a culpa que você é temperamental Já botou a culpa em alguma coisa relacionada ao seu jeito de ser, né? Ou então chamou você de louca Simplesmente louca, né? Porque não concordou com você Ah, você é louca, querida Então, assim, é um caso clássico De alguém que abusa alguém Vou culpar a vítima E é isso E olha só Quando elas dizem Nós todos nos comprometemos a amar o que faz chorar Nós todos estamos fazendo um amor que mata por dentro Gente, puta que me pariu, Blackpink Vocês estão acabando com o meu psicológico Eu vou matar vocês Porque são meus amores, não é mesmo? Então, a minha visão é Não vou kill this love I'm kill Blackpink Que é o mesmo que amor Mas sério, gente Sem brincadeira Quando elas falam Nós todos estamos comprometidos a amar o que nos faz chorar Nós todos estamos fazendo um amor que mata por dentro É claramente o que a gente vê aí Em um filme Na vida real A todo instante As pessoas romantizando relacionamentos abusivos As pessoas colocando, né? O cara Ai, que legal que ele tem ciúmes de você Nossa Queria que meu marido tivesse ciúmes de mim Meu marido não tá nem aí pra mim Acham muitas vezes que a pessoa ter ciúmes Ser possessiva Ser controladora É, né? Sinônimo de amor Então, porra Que crítica foda que elas fizeram nessa música Que de fato A gente tá sempre se comprometendo aí A minimizar essas coisas A gente não tem que minimizar essas coisas Então quando a galera fica, né? Colocando isso como se fosse algo bom A gente tá realmente ensinando as pessoas, né? A amar o que faz sofrer O amor não deve ser isso Então, que le... Gente Blackpink Pode entrar Querido E aí elas continuam dizendo Devemos matar este amor É triste, mas é verdade Temos que matar este amor Antes que ele te mate também Por mais que pareça triste De fato É a realidade E detalhe A música não tá dizendo que você tem que matar o amor Que você tem que viver sem amor Não é disso que se fala a música É quando elas estão falando Vamos matar este amor É este amor, né? Abusivo Este amor controlador Este amor que quer fazer você, né? De capacho Então assim Interpretação dos textos É supletivo, supletivo Pelo amor de Deus Pra depois você não dizer assim Ah, eu vou viver sem amor Não, gente Não é isso, né? Vamos amar uns aos outros É muito legal você amar as pessoas O problema é quando você é doente Quando você realmente aí, né? Passa dos limites Aí não Querido, você controla a sua vida A vida do outro você não controla, tá bom? O MV também De Kill This Love Fala por si só A letra fala muita coisa O MV diz muita coisa também Tem várias fases, né? No MV Aquela da aceitação De você de fato fazer algo Você não conseguir fazer algo Você mesmo está se impedindo de fazer Gente, o MV é sensacional Meu Deus do céu O MV é sensacional A parte final Eu fiquei sem palavras A parte final, sabe? Que tem um exército de mulheres ali Kill This Love Dançando Gente Sério Até hoje, né? Tem um dia que o clipe lançou Eu não tenho estruturas Pra poder explicar O que eu senti naquele momento Sério mesmo Muito significativo Muito importante, sabe? Você ter, né? Um grupo que Te dê essa mensagem Na letra Te dê essa mensagem no clipe Juntar aquilo tudo É muito significativo Você ver um exército de mulheres Se unindo Pra falar Nós vamos matar este amor Sem falar Além de tudo, gente Porque, porra Blackpink é conceito Blackpink é talento Né? São músicas aí Maravilhosas Mas também É beleza Porque além de Gente Meu Deus do céu Além de tudo Elas são lindas São lindas E estão lindas No clipe Que é sensacional Gente A Lisa ali Com a Jane Meu Deus Quando ela fala Eu pulei da cadeira Eu falei Jesus me leva Que esta é a última imagem Que eu quero ver Antes de morrer Pai E como não é só De conceito Talento e beleza Que vive Blackpink Elas também, né? Elas também conseguiram aí Bater alguns recordes Como por exemplo O MV de K-pop Mais visto Em quatro horas Do YouTube Estão aí Dividindo os três primeiros lugares Elas BTS E elas novamente Meu amor Tá aí Primeiro lugar Blackpink Segundo BTS E terceiro Blackpink De novo E em clipes Mais vistos Do YouTube No geral Elas ficaram em terceiro lugar No polio Tá Ariana Grande Taylor Swift E Blackpink Rainhas Donas da Hindu Ai Blackpink Está doendo Blackpink As costas de você Carregando Gente A Hindu Ser musical Nas costas O EP das meninas Também está aí Mais de 37 países Em primeiro lugar No iTunes Já entrou também Nos mais ouvidos Do mundo No Spotify E no Brasil também Ó Ah Cheirinho Sabe de que? Cheirinho de sucesso Cheirinho de sucesso Mas agora gente Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Do EP novo MV novo Do comeback Em geral Das meninas do Blackpink Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Qual foi a sua interpretação Aí pra música Porque pode ter outra Que foi só a minha Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Que eu quero ficar sabendo Eu quero ficar sabendo